Música É um peso intenso e assim que realmente começar a organizar as coisas, porque você tem muita coisa na cabeça, você sabe os problemas, muitas vezes você está repetindo porque você sabe as soluções, mas você não sabe por onde começar ou organizar, então você acaba ficando atropelando as coisas, então acho que realmente quando você vai para um papel que consegue organizar melhor as ideias, você começa a ficar tempo também para essas metas, então você começa a enxergar que é possível alcançar o resultado final. Música